Ela não quer saber, então eu não sei aonde eu posso confiar, entende? Eu colocarei ela se eu fosse o líder, porque eu ia direto, porque ela tem chance de voltar, mas eu voltei E aí eu fui com esse peso na consciência, agora eu faço que é outra coisa, é uma pessoa também E a Sarah tá dando sua visão do jogo e tentando convencer a Kay a jogar a Paula Porque a Paula tá fazendo muitas coisas que no modo de vista dela soam bem falsos e prejudica ela no jogo, a Paula Então ela tá falando que a Paula tá com leve trás, ela tá percebendo muitas coisas ruins da Paula E tá tentando convencer a Kay, e a Kay disse que se ela tivesse a certeza que não tem bate e volta Ela jogaria a Paula logo de cara, mas ela tá achando que pode ir no bate e volta Então ela não quer desperdiçar e vai jogar a Larissa Mas vamos ver então se o Tadeu falar que ela tem o poder de indicar a pessoa sem bate e volta Porque esse é o real poder, você pode indicar, igual o líder, você vai indicar a pessoa sem direito a bate e volta Então pode ser que ela mude da Larissa para a Paula e até lá tem muita água pra rolar E a Sarah Aline tá falando que vê uma malícia no jogo da Paula Que ela tá com leve trás, que ela tá com muita falsidade Ela tá até tentando buscar informações do grupo deles pro grupo de lá E aí E aí